... mais alto, cobrou-se do Arrascaeta, Dedé! GOOOOOOOL! Anderson Vittal da Silva, mais conhecido como Dedé, nasceu no dia 1º de julho de 1988, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Começou a jogar futebol com uns 3 anos, corria atrás da bola, tudo desagunçado, dava chutão. Dedé sempre gostou de jogar bola com os amigos, mas não pensava em ser jogador de futebol. Aos 12 anos, decidiu seguir a carreira, entrou numa escolinha de futebol, e para pagar a mensalidade, ajudava a mãe, que fritava pastéis, carregava as manelas, os ingredientes, se precisasse limpar, limpava. Dedé foi revelado na cadeira de base do Volta Redonda. Sem destaque da equipe, o fluminense o contratou, mas como estava na reserva, e a cidade da família só aumentava, Dedé passa os dias tristes, então, foi esmençado e voltou para a Volta Redonda. Dedé foi lançado para o profissional na Volta Redonda em 2008, no mesmo ano, entre o primeiro campeonato de anual, ele jogou 16 jogos, e marcou 3 gols. após um bom campeonato de anual, apareceu 30 dias para terminar o contrato. Os principais janeiros machucados, Dedé foi escalado titular, nas quartas de final da Copa do Brasil, contra a vitória. Depois desse jogo, ele quase dispensado, ele levou até o final do ano. Na parte desse jogo, Dedé, gerou o titular absoluto da equipe, sendo o vacinado pela torcida em quase todos os jogos. Em 2010, Dedé ganhou seu maior prêmio individual com o jogador, craque da galera. Ele se voltou com seus ídolos, Neymar e Ronaldinho Arrucho. Em 2011, foi eleito o melhor zagueiro do campeonato carioca. Em 2011, o campeão da Copa do Brasil, Pedro Cruz Maltino, se tornando, de vez, ídolo do jogo. Em 9 de novembro de 2011, Dedé completou 100 jogos pelo Vasco. No jogo contra o Universitário do Peru, o Vasco venceu por 5 a 2, Dedé fez 2 gols, e deu uma assistência, classificando o Vasco para 100 pilares da Copa Sul-Americana. Os funcionários que ganhavam um salário mínimo, já estavam há 6 meses sem receber salário. Então, fui falar com os funcionários o que tinha de fazer por vocês. Eu vou fazer. Se minha saída for importante, eu saio. Ele até chegou com uma contratação mais cara da história do Cruzeiro. 14 milhões com contrato de 4 temporadas. E já, esse primeiro ano, fui campeão brasileiro pelo Cruzeiro. Mas, ele não tinha noção do que estava por vir. Sofreu, uma grave lesão no joelho direito, no final de 2014, retornando os armados, somente em 2016. Após, 387 dias, desde a sua última partida oficial, quando sentiu novamente, a lesão, sofrida em 2014. Dedé, retornou aos campos, em 21 de março, de 2017, no empate por 0 a 0 contra o Gerville, partida válida pela Primeira Liga. Dedé, voltou a marcar na partida oficial, em 9 de abril de 2017, marcando o primeiro gol da vitória, por um 2 a 0 sobre o Democrata. Partida válida pelo Campeonato Mineiro. Infelizmente, sofreu uma nova lesão. Agora, a lesão foi no outro joelho, o esquerdo. Em 2018, ele aliás, recuperou da lesão, no joelho esquerdo, e voltou a jogar, em alto nível, para o terceiro. Chegando, a canalista de espera de Chichi, para a seleção brasileira, da Copa da Mundo da Rússia, em 2018. Foi convocado, para os jogos pós-copa, amistosos contra Estados Unidos, e El Salvador. Em retorno, às gramadas, em alto nível, foi coroado, com o título da Copa do Brasil, de 2018. A conquista do extra-campeonato. Se inscreva, e deixe seu like.